Olha os bichão chegando aí. Aí, vamos lá, vamos lá. Pode soltar, pode soltar. Invasão de orcs aí. Olha o bichão aí. O que é aquilo? Morelha. Morelha pontuda. Uma carinha meio amassada. Legiões de orcs ali. E chegou a hora de falar desse personagem aí, que é o Adar. Agora, provavelmente não é o Sauron. Embora Adar signifique pai em Sindarin, mas pode ser um comandante ali dos orcs. Agora, o que nós temos, antes de falar especificamente sobre o Adar, no Conto dos Anos, no Apêndice B do Senhor dos Anéis, fala o seguinte, que por volta do ano 500, Sauron começa a se agitar novamente na Terra-média. Ou seja, numa era tão longa como foi a segunda, já no ano 500, o Sauron já estava se movendo ali, né, para fazer as artimanhas dele. A gente sabe que o Sauron, de fato, quando o Morgoth caiu, ele se arrependeu. E ele chegou a se ajoelhar diante de Eonwë, que foi o arauto dos Valar, né, que era o arauto de Mandwë, o líder das hostes dos Valar, na Primeira Era. Só que quando Eonwë fala para o Sauron ir para Valar, para pedir perdão diretamente aos Valar, aí o Sauron capa o gato, né, ele vai-se embora, o orgulho falou mais alto, ficou envergonhado e foi. E aí, nesse retorno para a Terra-média, é que ele volta novamente ao lado sombrio aí da força. Então, tem essa passagem lá do Conto dos Anos, que fala por volta dos anos 500, que é relativamente cedo na Segunda Era. Então, por isso aquela preocupação da galada, né, o inimigo está aí, está voltando, as trevas estão aí, desde o comecinho da Era, porque já naquele começo o Sauron já estava se movimentando. E essa movimentação dos óculos aí já deve ser isso. Agora, quanto ao Adar, especificamente, aí surgem os rumores, né. O último rumor que eu vi é que o Adar, e a gente até mostrou na última live, o César fez lá um slide, que o Adar, ele está com armadura élfica, com a cota de malha élfica, porque ele tem até aquelas estrelinhas, né, as mesmas estrelas que tem na roupa da Galadro lá, quando ela está lá no gelo. E aí, que história é essa de elfo, né, elfo do mal, o elfo negro? Tinha um elfo negro lá no Silmarilha, mas era eolo. Mas ele era um elfo negro porque ele gostava das sombras, né, ele vivia naquela Inã Elmos, que era uma floresta densíssima, que não tinha luz. E aí, ele era o elfo negro por causa disso. E tem o Maiglin, que era o filho dele, que chega a fazer uma aliança com o Morgoth, porque ele queria Hidril, que era a filha de Turgon, de Gondolin. Então, ele falou para o Morgoth onde é que ficava o Gondolin, né, e naquele grande festival que estava havendo, o Morgoth solta os dragões com o Bauros, com tudo, e aí acontece a queda de Gondolin. Não chega a ser uma aliança, né, entre o elfo e o seu sombrio, mas foi uma traição de um elfo para o seu sombrio. Então, a gente já tem um histórico aí de um elfo que abriu mão dos seus próprios, da sua própria raça e benefício lá do seu sombrio. Aí não seria para virar para o lado negro das trevas, né, mas sim mais para o benefício próprio. Ele foi enganado por Morgoth e caiu na conversa dele. Mas a gente vê esse tema várias vezes. A gente vê, primeiro, quando o Maeglin faz isso, ele faz por medo. E quando a gente vê as últimas frases aqui, era medo e fé, né, e justamente a linhagem do Tuor é a linhagem que mais tem fé, porque o Tuor seguiu seguindo o Cisnes, depois ele seguiu as palavras do Humo até chegar em Gondolin, depois o filho dele teve fé que conseguiria chegar lá. Enfim, exatamente, o Maeglin e a família do Tuor é esse embate, fé e medo mesmo. Agora sim, o rumor que eu vou falar, antes do rumor eu vou ler uma citação, que ela é muito falada porque ela mostra bem que aparentemente os elfos não se aliavam a Saulo. Essa passagem lá da Última Aliança, quando ele fala o seguinte, ela está lá no capítulo dos Anéis de Poder da Terceira Era, fala assim, Então essa é uma passagem bem forte que demonstra que os elfos nunca se aliariam ao Sauron, né, o Morgoth. Porém, aí eu já vou entrar naquele rumor que eu falei, salvo engano foi o Fellowship of Friends, que o Adar não, ele não é elfo propriamente, ele seria o último elfo corrompido por Morgoth para se tornar um orc. Então ele seria ali meio que um orc ou semi-orc, entendeu? Porque a gente sabe que uma das origens dos orcs foram aqueles elfos que foram capturados por Morgoth, foram corrompidos, deturpados através de tortura e outros meios cruéis, até se tornarem orcs. Então o Adar seria esse último elfo capturado que se corrompeu até virar um orc. Inclusive, já continuando esse rumor, fala que o visual dele seria bem mais grotesco do que esse que a gente está vendo aí. Só que aí o pessoal da Amazon cortou e disse, não, não seja uma coisa tão horrível assim. E aí ele ficou assim, ele tem o rosto meio deformado, né, parece um elfo, né, de longe. Então está meio o caminho aí entre um elfo e um orc. Então ele seria mais um semi-orc do que propriamente um elfo. Lembrando também, né, Serjão, que nós temos aqueles orcs maiores que viviam sei lá quantos anos, eles eram maiores, né? Exatamente. É outra origem dos orcs, também faz parte lá do legendário, que seriam aqueles grandes espíritos maiores, né, ou espíritos menores, que assumiam a forma órquica para comandar os exércitos dos orcs. E esses costumavam, até quando eles morriam, né, o corpo físico deles morria em batalhas, outras batalhas posteriores, eles até apareciam novamente, porque a gente sabe que os maiores tinham aquele poder de reconstruir seus corpos. Então eles eram vistos frequentemente, apesar de terem morrido anteriormente. Existiam esses grandes orcs, né, os grandes líderes ali dos azostes e dos orcs. Agora, até voltando para o Adar, nessa questão do elfo ser um elfo sombrio, ou um elfo caído ou não, eu encontrei uma passagem lá no Silmarilho que dá guarida, né, dá fundamento também para o elfo a serviço do seu sombrio. E eu vou ler aqui para vocês. Está lá no capítulo Da Ruína de Beleriand e da Queda de Fingolfin. Presta atenção aqui, ó. Os orcs, cada vez mais ousados, vagavam à vontade por toda parte, descendo o Sirion no oeste e o Kelon no leste, e cercaram Doriath, e assombravam as terras, de modo que feras e aves fugiam diante deles, e silêncio e desolação se espalhavam sem cessar desde o norte. Muitos dos Noldor e dos Sindar eles tomaram como prisioneiros e levaram a Angbend, e fizeram deles escravos, forçando-os a usar seu engenho e conhecimento a serviço de Morgoth. E Morgoth enviou seus espiões, e eles estavam trajados em formas falsas, e o engodo estava em sua fala. Faziam promessas mentirosas de recompensa, e com palavras matreiras, buscavam atiçar medo e ciúme entre os povos, acusando seus reis e chefes de cobiça e de traição um contra o outro. Mas peraí que tem mais. E por causa da maldição do fratricídio em Alqualonde, tais mentiras a miúde pareciam críveis, e de fato, conforme os tempos se tornavam sombrios, tinham uma medida de verdade, pois os corações e mentes dos elfos de Beléride nublaram-se de desespero e medo. Mas sempre os nódros temiam mormente a traição daqueles de sua própria gente que tinham sido servos em Angbend, pois Morgoth usava alguns desses para seus propósitos malignos, e fingindo dar-lhes liberdade, mandava-os para longe. Mas suas vontades estavam acorretadas a dele, e saiam apenas para retornar a ele de novo. Portanto, se qualquer dos cativos escapava de verdade e retornava a seu próprio povo, tinha pouca acolhida e vagava sozinho, proscrito e desesperado. da ruína de Beléride e da queda de Fingolfe. Quem quiser ver de novo essa passagem aí. Então, olha só, né? Rapaz, estava tudo aí. Está tudo aí, bicho. Os caras estão sabendo a fonte deles. Ah, não pode usar o Cimarãe? Pode, bicho. Eles podem dar aquela cavadinha ali, entendeu? Fazer a referência. Então, me parece que temos aí um fundamento fortíssimo para a criação desse personagem novo aí, que é o tal do Hada. Então, não é despropositado essa história de elfo caído e tudo mais. Então, ele deve ser esse meio orc aí, já que foi o último elfo a ser transformado em orc, talvez. Então, está um semi-orc. E está lá o fundamento aí no Cimarãe dos que foram escravizados por Morgoth e ainda faziam a vontade dele. Então, a gente tem aí pelo menos três caminhos, se a gente também colocar os Maiar. Então, a gente tem três caminhos. A gente não está afirmando que os caras da série estão fazendo isso. Mas, são três caminhos que a gente não pode julgar antes de assistir. Então, fundamento tem. É, base tem. E aí